Atenção! A meta de likes pra esse vídeo é de 15 mil likes. Deixa muito like e se inscreve. E quem quiser com um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação e vamo pro vídeo. Me chama aí pra tua piscina, tá bom calosão nesse clima. Eu já tô com pizza na camisa, água só bebendo da bica. Eles querem entrar na minha piscina, me mandam mensagem todo dia. E o meu celular que só vibra, querendo usar minha piscina. Ei mano deixa eu entrar aí, a gente só quer dar um mergulhinho. Prometo vai ser bem rapidinho, nem que seja só pra malhar o pezinho. Querem invadir a minha casa, fila lá fora dobrando a coçada. E eu já tô vendo tem gente com mala, querendo ficar aqui na minha casa. E é só isso que eles me pedem, e já tá geral na sede. O que o povo chato da peste, eu vejo que não vejo ele. Será que ele não tá vendo no portão, nós tá batendo. Vou deixar eles bater, eu tô tranquilão aqui dentro. Eles vão mijar na minha piscina, a água aqui tá bem limpinha. E eu gosto dela assim clarinha, vou ficar quietinha aqui na minha. Eles querem entrar na minha piscina, me mandam mensagem todo dia. E o meu celular que só vibra, querendo usar minha piscina. E se você gostou dessa paró, já deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Fui! Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau